A vida foi boa. Cheguei nos 94 agora, mas não é a mesma coisa. Você não consegue fazer as mesmas coisas que há 20 ou 30 anos. Se aposentar? Eu acho que a gente não pode fazer isso, porque senão morre mais depressa. Se você começa a se encolher, você fica. Olha, o que é a fotografia? É impressionante. Acontece num instante a fotografia. Acontece e tem que estar presente. Porque só tirar a fotografia, todo mundo tira. A transformação da minha vida foi depois que eu comecei na fotografia. Sem fotografia ou sem documentação, não existe história. E a história sempre mostra a evolução e o que a gente precisa para melhorar as coisas no dia a dia. Minhas fotografias são o tempo do dia a dia. Imagina que aqui tinha um terreno e uma casa, que tinha uma torre, que ele tinha um belvedere que via toda a cidade. E aqui foi o meu primeiro estúdio. Quando eu fui aprender fotografia, não tinha escola, não tinha nada. Existia o fotoclube. O clube era uma verdadeira escola. Quando eu casei, eu levei uma máquina, nunca tinha fotografia, não perdi uma foto. Não tinha paixão, mas ela nasceu, ela cresceu. Para ser um artesão de fotografia, não foi tão difícil. Na crise de 29, nós morávamos em uma casa simples, né? E chegou a hora que não dava para alimentar nem os filhos, só distribuí um para cada parente. E eu fui morar com uma tia minha em Barrapunda. E o meu tio assinava o Estadão. E naquele tempo, o Estadão, aos sábados, tinha o suplemento de rotografura. Que eu ficava curioso, sempre ver, porque eram só fotografias que vinham do estrangeiro. Depois, aos 12 anos, eu tinha uma maquininha pequena também. Em 1947, eu fiz a primeira foto, que era fogo nos montes. E eu me destaquei, porque eu fiquei apaixonado pela fotografia. Eu acho que muitas delas são preferidas. Essa aqui é do Pixiga, né? E essa daqui é uma das primeiras fotografias que eu fiz, porque eu fui numa excursão do fotoclubro no Sesc, na Bertioga. Isso é isso de aí, por exemplo, fui fotografar a festa do Figo. Depois, fiquei andando, tranquilo. Sempre quando vou fazer o botulho profissional, vou dando uma volta. Aí, acontecendo, se o senhor vim com o guarda-chuva, estava muito só, Aí, a máquina disparou. Aqui também é na imagem do Glicérion. É o padre e os demônios. Quer dizer, eu não preparei. Aconteceu. Se aconteceu, eu estava lá. E o pessoal disse, quanto você pagou de modelo? Eu falei, eu não paguei nada. O pessoal estava, eu aproveitei. Cadê isso? Não vai existir mais nunca. Isso aí é um emprego no Diário Popular, isso aí é correndo. É difícil dizer, mas geralmente todas elas têm uma historinha. Eu tenho um sentimento por isso, porque fui pobre. Trabalhei muito, comecei a trabalhar com 11 anos. Talvez isso também provocou alguma coisa na mente da gente, né? Eu acho que as coisas aconteceram e na luta do dia a dia eu sempre procurava fazer algo além do meu trabalho. Como sempre fiz, né? Cada vez que eu saia profissionalmente para fotografar, procurava fazer algo para a minha satisfação pessoal. Crítica é que constrói o artista às vezes. Acho que tudo depende da dedicação. Mas a gente envelhece e fica cada vez mais saudoso. Tendo saudade disso, saudade daquilo. Porque isso é que deixa a gente ter uma vida, né? Tendo saudade disso. Tendo saudade. Obrigado.